Fala rapaziada, beleza mano? Tamo de volta aqui E cara, acabo de chegar aí os novos épicos aí né rapaziada Conforme eu tinha trago aí no vídeo aí de alguns dias atrás, sexta-feira né rapaziada E mano, só que teve uma pequena mudança né mano Chegou lá que ia ser outro jogador aí do Bayern Só que acabou vindo um berri no lugar mano Bem top, muito mais top né mano Cê tá doido, não tem nem comparação E bom rapaziada, vamos olhar a ficha aqui então dos épicos Vamos ver aí como é que eles estão Bom, tamo aqui com o Drogba Vai pegar aí 101 de overall no time Beleza, cartinho dele fica 98 Mas quando você escala ele no time ele fica 101 de overall Beleza mano, ó Talento ofensivo 98, tá? Bem top, bem bravo, aceleração 80 Tem uma finalização insana de 93 Cabeçada 93 também Chute colocado 82 Bom rapaziada, força no chute 94 Velocidade 81 Contato físico 93, muito bom jogo de corpo E muito bom de impulsão né Já que ele tem uma cabeçada bem apelona Resistência aí de 80 Essa é a cartinha aí do Drogba Muito braba rapaziada Bom rapaziada, agora tamo aqui com a cartinha do Ribery Bem insana também Fica 98 Mas quando você escala ele no time ele vai pegar 101 de overall E cara, o Ribery tá simplesmente incrível, mano Olha a ficha dele, irmão Isso aqui é muita apelação, velho Ele tá muito bugado, cara Muito bugado, vocês não estão entendendo Olha pra vocês verem, ó Controle de bola, mano Ó, talento ofensivo de 82 Tá, velho, ponta esquerda Tá, o controle de bola 96, drible 99 de drible, tá 99 Condução firme, 95 Ó, o passe racerio e o passe alto Bom, tá mano Muito bom Finalização boa Chute colocado, bom E a curva Incrível, né mano Top Ó, velocidade de 85 Tec é veloz Não é apelão, mas é veloz Tec corre E ó, aceleração 91 E equilíbrio 92 Cara, muito brabo Que cartinha incrível A do Ribery, rapaziada Muito apelona, mano Drogba é apelão Só que o Ribery aqui Vou te falar, irmão Tá amassando, hein Rapaziada, agora estamos com a cartinha aqui do Bear Cup Tá, mano Aqui vai pegar 101 de overall aí também Né, ó 98 aí no time 101 de overall Segundo atacante E a ficha dele tá a seguinte, irmão Ai, velho Controle de bola 101 Tá Dribble 91 Condução firme 97 Tá Ó, finalização de 89 Passe raceiro de 83 Tá Curva 82 Força no chute de 88 Equilíbrio de 81 Cara, simplesmente incrível Tá, mano Ó, diferença com o efeito ímpeto E sem o efeito ímpeto Aliás, vou mostrar lá o Do Drogba E também aí Do Ribery com o efeito ímpeto Bom, rapaziada Conforme eu tinha mostrado a ficha do Drogba, mano Era assim, né Agora ativando aqui o ímpeto Ele fica desse jeito Tá vendo lá, ó Cabeçada de finalização, ó De 93, ó Sobe pra 95 Tá ligado, ó Impulsão e contato físico também Bem brabo Bem top Tá, ó Muito insano E o Ribery aqui Agora, rapaziada, ó 101 O cartinho dele tava assim, né, ó Com drible Contato físico Controle de bola E condição firme, ó A diferença Tá vendo, ó O drible foi pra 101 Condição firme pra 87 Bem brabo Bem insano Tá Olha lá O equilíbrio também dele, ó Equilíbrio e velocidade Tá vendo, ó A velocidade fica 97 E o equilíbrio ali Vai pra 94 Muito top, né Então vamos lá, rapaziada Mas antes de tudo Já deixa o like aí Se inscreve no canal também Beleza E tamo junto, é nóis Rapaziada Vamos lá, então, mano Caraca, hein Será que a gente vai tá conseguindo Tirar alguma coisa aqui, rapaziada Algum épico Será, mano Vamos que vamos, hein Tentar tirar algum épico aqui O Drogba Tentar tirar o Drogba O Bear Cup Ou até mesmo aí O Ribery Porque os três estão Muito top, né, rapaziada Tem um jogador aqui Que tem mais apelão também Igual o David, né, mano Agora vamos olhar A ficha aqui do Bear Cup Vou olhar a ficha dos Dos épicos dessa forma aqui Beleza Tentar fazer um esqueminha aí Pra tentar tirar algum épico aí, né É, bom Agora eu vou clicar aqui Duas vezes no Dias Esse também tá muito apelão Vou mostrar a ficha dele aí Pra quem não viu Beleza Ó Rapaziada Bem top, mano Vamos lá, né Quem sabe, né Vamos lá, rapaziada Quem sabe aí A gente não consegue tirar um épico, hein, mano Vamos ver, mano Tem um épico Tem esse jogador de destaque aí Que tá bem bugado aí O Futebol Day Do Dias, tá ligado Só que, ó Dei Quatro estrelas aí Um jogador de visão Mais normal Zera Bila Volta aqui Que que é Futebol Day Futebol Day Beleza Ah, rapaziada Primeira da ativa aí Não deu muito certo não, né, mano Bora lá Vou olhar aqui os detalhes da box Beleza Descer aqui de novo Tranquilo Vou clicar duas vezes aqui nos épicos Vou clicar três vezes no Dias Vou clicar aqui nos épicos de novo Beleza Agora já vamos aqui Fechar a box Esperar uns três segundinhos aqui E vamos Vamos lá, rapaziada Não, mano Não veio de novo Não veio de novo, hein, mano Bora lá Liga Espanhola Quatro estrelas novamente Eita Camisa nova aí Bora, Konami Vamos ver, rapaziada Vamos ver Ai Bora Bora Tá ligado Que jeitão de ser Beleza 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 Vou clicar aqui duas vezes no Dias Agora eu vou no Ribery, tá Agora lá eu tinha ido no Bear Cup primeiro Beleza 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 Vamos voltando aqui Vamos voltando aqui do Dias Do Ribery, rapaziada E vou girar a dele e a do Bear Cup Menos a do Dias Menos a do Drogma Tá Os dias ali eu vou clicar nele por último também Fechou Agora mais duas vezes aqui no Dias Agora mais duas vezes aqui no Drogma Meu Deus É, rapaziada O Pequim Open aí foi falidão, né, mano Foi falidão aí Hoje eu posso estar tentando até outros books Né Muita beleza Tá aí, rapaziada